E o que está por trás de tudo isso? O apagão? Vamos entrar na temática do apagão que teve semana passada. Ah, o apagão foi interessante esse apagão. São parcelas de um plano, é isso? De um plano completo? Pô, é, cara. Então, 2020, a gente começou com a crise sanitária, né? Não o ano, né? O ano começou dia 4 de janeiro, quando o Trump decidiu mandar para o espaço o Suleimani, que era o chefe da guarda revolucionária iraniana. Mas logo depois, começou esse negócio de crise sanitária. Quando estava todo mundo ainda em fevereiro e março tentando entender o que era aquela crise sanitária, o Fórum Econômico Mundial já estava falando de uma crise pior que viria, que seria uma crise cibernética. Os caras, pô, peraí, irmão, não deu nem tempo de eu entender a crise que está rolando agora, você já está falando de outra? Aí os caras, como assim crise cibernética? Aí eles falaram, ó, hoje o mundo é totalmente independente da internet, está totalmente online, fica aí a internet, morre mais gente do que uma crise sanitária. O cara morre por quê? O cara vai ficar desesperado porque ele não vai conseguir ver os memes dele? Ele falou, não, cara. Sem internet, o hospital não funciona, a polícia não funciona, o aeroporto não funciona, a ambulância não chega. Não tem nada. Morre mais gente. Aí o Fórum Econômico Mundial começou a jogar esse bisu no mundo. Eles começaram a organizar um evento chamado Polígono Cibernético, o Cyber Polygon. É, precisamos nos preparar para essa crise cibernética que vai matar gente, que é crise sanitária. E aí começa-se a falar sobre esse apagão, sobre ativistas digitais derrubando a internet e tal. Aí vem aquele filme O Mundo Depois de Nós, da Netflix, que foi patrocinado pelo casal Obama. Não sei se a galera sabe disso, mas o casal Obama tem uma produtora chamada High Ground Production. E eles produziram esse filme, que é com a Julia Roberts. E esse filme ele conta a história de uma família que... Não é spoiler porque o filme é de novembro de 2022, então já tem um tempo. O filme conta a história de uma família que vai tirar uns dias de férias na casa de praia. Ela aluga uma casa de praia, Long Island. E de repente cai a internet, cai a eletricidade, começa a cair avião, navio, começa a encalhar na praia. O que aconteceu? Derrubaram a internet e a eletricidade dos Estados Unidos. E aí começa uma guerra civil, um golpe de Estado. Então o filme começa com essa ideia de uma crise cibernética. E aí o que acontece? Eles começam a dizer que vai ter uma crise cibernética, um apagão, mas a culpa é do Sol. O Sol está em uma atividade solar muito grande. Tem as tempestades solares, que liberam pulso eletromagnético e tal. Começou a acontecer esse ano. Esse ano a gente teve alguns apagões nos Estados Unidos. As empresas mais importantes, AT&T, Verizon, essas empresas, ficaram todas fora do ar durante muito tempo. O 911 ficou fora do ar por causa do Sol, a tempestade solar. Só que aí agora a gente descobre uma empresa chamada CrowdStrike. O nome dela é meio estranho, né? Porque deu strike todo mundo, né? E roubou os sete pinos do, deu strike, caiu tudo, né? E a gente descobriu que essa empresa, que é vinculada a Microsoft, que é uma empresa de segurança cibernética, fez uma atualização lá que, segundo eles falaram, uma atualização que deu algum erro na atualização. Pô, no mundo inteiro, avião que não pôde decolar, telefone sem funcionar, hospital sem também conseguir funcionar, sistema de trânsito. Então, essa sexta-feira sinistra aí desse apagão, segundo muitos especialistas, o próprio Elon Musk falou isso, foi o maior apagão cibernético da história da humanidade. Gerou um prejuízo terrível por causa de um errinho ali de configuração, de uma atualização da empresa. Só que aí, a gente descobre que, quando o Trump foi eleito, começou uma história de que ele tinha sido favorecido pela Rússia, e a Rússia tinha hackeado o servidor do Partido Democrata. E aí, o FBI falou, ok, deixa eu dar uma olhada no servidor de vocês pra gente ver por onde que eles entraram, né? Aí eles falaram, não vai dar pra ver não, porque o nosso servidor tá lá na Ucrânia. Ninguém falava de guerra na Ucrânia nessa época. E a empresa que cuidava desse servidor é essa mesma empresa, CrowdStrike. Essa empresa ajudou o Partido Democrata a levantar a ideia de que o Trump só chegou ao poder porque a Rússia ajudou hackeando o sistema da Convenção Democrata. Então, essa empresa já tem uma história antiga, e essa história antiga dessa empresa, ela trabalhando a favor dos democratas contra os republicanos, principalmente contra o Trump. Então, ela acontece num momento em que tá todo mundo pensando, caramba, de quem foi a responsabilidade daquela tentativa lá de tirar a vida do Trump. Aí, de repente, é um apagão. Aí muda o assunto. Não é mais Trump, é um apagão. Aí você fala, caraca, será que fizeram de propósito pra isso? Eu não sei, cara. Eu sei que, mais uma vez, no mercado financeiro, nós vimos várias movimentações prevendo uma queda dessa empresa, fazendo put, né, que é a opção de venda, dois dias antes do apagão. E esse contrato dessa put vai até janeiro de 2025. Então, alguns caras estão falando. Os caras entenderam, os caras anteciparam que ia ter esse problema nessa sexta-feira, fizeram uma operação pra ganhar uma grana em cima disso, e estão prevendo que vai acontecer outras vezes até janeiro. Então, dizem que esse foi só o primeiro test drive. E que previsão é essa, hein, cara? Esse cara tem umas informações aí, né? Você mexe no mercado financeiro, ganha dinheiro, tudo isso. Ganha uma fortuna, pô, esses caras são ninja, né? Duas perguntas. Primeiro, né? Atualização do sistema? Faz sentido isso? Ou foi invadido e fica mais bonito falar que foi uma atualização do sistema, né? Sim. E segundo, é só um ensaio? É. Pode vir aí? É, os caras estão falando que sim, porque esses contratos aí das put, né, de operar vendido, vão até janeiro. E eles, o que que a galera tá achando? E se chegar perto de, aí já é conspiração total. Chegar perto de 5 de novembro, que é a disputa pela Casa Branca, e o Trump tiver portão, com chance, os caras mandarem um apagão geral. Aí mandar um apagão geral, eles vão ter que fazer na mão. Aí na mão, os democratas já têm uns caminhos ali pra... dar uma dourada na pílula, né? Mas na mão não é mais difícil, não? Teoricamente sim, mas lá nos Estados Unidos aprenderam a... Ah, vou usar uma gíria, sair na mão. Ou entrar na mão, né? Porque os caras vinham com... Hoje, a gente tem documentário sobre isso, né? O maluco vinham com furgões cheios de papelzinho e já... Passava o cerol ali, né? Parece que ali, no caso deles, quando você tem essa opção do cara... Em vez de ter que ir num lugar pra escolher o candidato dele, ele fazer... Mandar pelo correio, o segundo Trump, ele reclamou disso. Falei, pô, isso aí me desfavoreceu. Porque os caras fizeram um crocô de laje aí, né? É o argumento dele. Então, os apoiadores do Trump estão grilados com isso. Pô, se esses caras pegaram esse macete aí... E se cair tudo, eles vão fazer essa parada de novo. Então, a galera tá surtada já com isso aí. O apoiador do Trump, que acreditam nessa teoria que ele falou, né? Eles já estão neuróticos com isso. Pode ser um... Um plano C pra tentar impedir o Trump de chegar ao poder, né? Ou ele vai ganhar. Aperta um botão lá, apaga tudo, né? Falou, vamos suspender a eleição. Então, joga pra frente. O medo é esse. O medo dos apoiadores do Trump. O medo da genética, cara... É punk. É punk, exatamente. Vai ser... É. É... Um... A galera não tem noção, né? Do como é que é isso. Uma programação ali, tu muda tudo. Sim. Tu derruba um monte de... Não, e na... Aí a gente volta no filme, né? A gente sabe que aí você fala, pô, mas filme é ficção. Filme é ficção, mas filme é operação psicológica também. Filme é a configuração da mente e dos corações, pô. É você preparar, manobrar a opinião pública, né? Hollywood é um... Não é uma indústria de entretenimento. É uma indústria de propaganda, pô. É... Sempre foi usado pra favorecer os interesses americanos. Então, é... No Mundo Depois de Nós, esse filme, acontece essa queda... Essa guerra cibernética, com essa queda da internet, eles colocam a culpa nos iranianos e nos norte-coreanos. Pode anotar que se tiver um negócio dessa magnitude, eles vão botar a culpa nesses caras. Vai ser nos iranianos, muito provavelmente, e ainda vai justificar uma... Iniciar uma guerra direta contra o Irã, que é o que os caras estão querendo já há muito tempo. Agora, cara... É... São poucas empresas que você vem que atacar, né, cara? São poucas, é. Porque poucas empresas... Você vê essa única. Você vê essa única. Você já faz um estrago, né? Só essa CrowdStrike aí... É. Como é que uma empresa dessas, errando uma atualização, quebra o mundo inteiro? Muita gente aqui no Brasil também... Eu não sei se a galera que tá online aí foi prejudicada, mas eu recebi muitos... De mensagem, muitos amigos que... Tiveram... O aplicativo do banco não funcionava. Eu tive uma amiga minha que tava esperando um procedimento no hospital, não tava podendo fazer por causa disso. Então você vê, uma única empresa afetou o planeta Terra inteiro. Sim. Complicado isso, né? E a gente já especulava isso, né, cara? Alertava para esse tipo de apagões, assim, né? Questão da energia elétrica. É. E aí... Internet... Uhum. Aí para GPS... Aí para uma série de coisas... Eu te perguntei, isso foi só um ensaio? Porque, assim, foi um estrago, mas o mundo continuou. É, deu pra contornar. Exatamente. Agora, o que pode vir aí, né, cara, no futuro, né, cara? A evolução desse tipo de coisa. Pô, é preocupante. A mensagem é que foi só um erro de atualização. Sim. Mas entendendo que não é isso, tanto é que tem esses movimentos de antecipação. É. De venda de ativos. De mercado financeiro, lucro e tal. Informação privilegiada. Hã? É. E aí, cara, o que que tu consegue... Visualizar? Visualizar? Ou como é que isso pode piorar? Como é que isso pode piorar, exatamente. Depois, quem pode estar por trás disso? Então, cara, é... No filme... Vamos dar um exemplo do filme primeiro. O Mundo Depois de Nós. Cai tudo. Luz e internet. Água também. Comunicação, telefone, satélite. Até telefone pro satélite caiu. Os americanos foram induzidos a achar que eram os iranianos. Ou o norte-coreano. Mas, na verdade, era um grupo dentro dos Estados Unidos querendo tomar o poder. Então, apesar daquilo ali ser ficção, eu acho que, muito provavelmente, o que a gente vai ver vai ser algo nessa linha. Você vai ter uma queda. A queda vai ser colocada a culpa nos iranianos, mas, na verdade, é um grupo interno dos Estados Unidos tentando fazer isso. Fazer isso pra quê? Aí é o plano do grande reset, né? Qual que é o plano do grande reset? Resetar tudo, fazer eliminar as dívidas dos Estados Unidos, dívida trilionária, e dar um boot no sistema. Restaurar uma espécie de capitalismo mais social. Então, isso que a gente ouve falar de grande reset, que tá no livro do Klaus Schwab, né? A crise sanitária... Eu tô mudando um pouco o título aqui pra não falar as palavrinhas mais chatas. A crise sanitária é o grande reset, que tá lá, inclusive, até um livro da editora Vid, que é a editora que publica os meus livros. Pra você ter um aí pra mostrar aí depois. Pode mostrar de agora, Glauber? Pode. Aqui, ó. Esse aqui é a Jornada do Leitor, que é o mais novo. Jornada do Leitor, como se tornar um leitor estratégico, tá? Esse... Eu consegui um descontão só aqui pro especial, pro Fala Glauber. Aí eu falei, ó, pô, tô indo lá no Glauber, pô. Dá uma moral aí. Tem que ser exclusivo. Bota um descontão aí, pô. Então, se você entrar na livraria lá agora, você vai pegar esse aqui, acho que tá 43% de desconto. É difícil dar 43% no lançamento, porque geralmente no lançamento você tem que repor os custos primeiro, né? Mas a editora deu um descontão quase 50%. E eu trouxe um outro, Glauber, que tem tudo a ver com o que a gente tá falando. Esse aqui, ó, do Partido das Sombras ao Governo Clandestino. Esse eu não escrevi, não. É do David Horowitz. Esse livro, você vai entender quem que tá por trás patrocinando a disputa norte-americana. E como é que eles patrocinam isso. Patrocinam a mídia, patrocinam pessoas pro cara virar procurador do Estado. Patrocinam a galera da área jurídica, da área da mídia, da comunicação, do ensino. Você vai descobrir quem que tá controlando essa marionete desse teatro midiático que você vê. Esse livro aqui mudou minha visão de mundo. Eu recomendo pra vocês. Tá com quase 50% de desconto também, tá? Os dois... Esse aqui não é da Editora Vídeo, mas tá lá, é da Editora Armada, mas eu consegui o desconto. Esse aqui é o meu, da Vídeo Editorial. Esse meu livro, só pra explicar o que que tem ali dentro. Os caras falam assim, pô Daniel, de onde você tira essas informações? Como é que você estuda, né? A gente vê que você traz um monte de informação nas lives. Como é que é a tua rotina de estudo? Nesse livro eu respondo essa dúvida. Eu até 18 anos, eu nunca tinha lido nenhum livro. Então aqui eu explico como é que eu virei um cara com 18 anos que nunca tinha lido nada pra um cara hoje que é apaixonado por livro. É... Ama a leitura, né? Então, minhas estratégias de leitura, né? São todas aqui. Como é que eu faço pra estudar e tal? Então pra quem se interessar, tá o descontão lá. Excelente.